Olá, como vai sua semana? O desmame de bezerros no Brasil é realizado por volta dos 8 meses de vida do animal e é um período de forte estresse, tanto para a matriz quanto para a cria. O desmame pode ser feito de várias formas. Tem propriedades que separam os animais de pasto, mas mantém o contato visual e auditivo. Tem propriedades que separam os animais por um período somente e depois vai espaçando esse período. Porém, os pesquisadores sugerem que você faça um desmame separando os animais de uma vez, sem manter contato visual e auditivo. Hoje eu tenho duas dicas muito boas para você realizar no desmame da sua propriedade que vai te ajudar nesse momento. A primeira dica é o seguinte, retire a matriz do pasto e leve ela para outra pastagem. Por quê? Porque o bezerro fica naquele ambiente já conhecido. A minha segunda dica é, coloque nesse ambiente animais adultos. Vão deixar essa bezerrada mais calma, mais habituada com esses animais. Espero que essas dicas ajudem, que você faça o desmame da melhor forma possível. Muito obrigado a você que sempre me acompanha e sucesso aí na sua propriedade.